Toda vez que eu falo quantos livros eu li em um ano, eu acho muito engraçada a reação das pessoas. Porque parece que eu sou super intelectual, assim. E não tem nada disso. Às vezes eu leio 15, 20, até mais livros por ano de fato. Mas a literatura pra mim tá num lugar tão gostoso, tão diferente dessa coisa distante e cheia de pompa, que eu me espanto um pouco até com a reação das pessoas. Por exemplo, hoje eu tô aqui num parque, trouxe um monte de livro e é isso pra mim. Eu adoro experimentar a literatura dessa forma. E eu acho mais engraçado ainda porque parece que a ficção não é tão bem aceita no mundo dos livros, assim. Então todo mundo discute séries, discute filmes e tal. Mas quando você vai discutir a ficção dentro da literatura, soa meio bobo. Algumas vezes eu também já tive essas discussões de que, putz, a literatura pode sim ser só entretenimento, podem ser livros leves e não precisa ser essa coisa de outro planeta que você para a sua vida pra ler um livro. Nesse vídeo aqui, eu quero te dar 5 dicas de como trazer a literatura de uma forma bem leve pro seu dia a dia. Dica número 1. Leia também livros leves. Não precisa ser nada muito pretencioso. Desce do salto. Literatura, às vezes, é realmente você pegar um livro gostoso, alguma história que te entretenha, algo que te toque de alguma forma, mas sem grandes lições aprendidas, lições de vida. Tá tudo bem pegar um livro de entretenimento. Dica número 2. Valorize o aprendizado por experiência. Um livro nada mais é do que você entrar na cabeça de um personagem, ou de vários personagens, ou de uma história, de um contexto diferente. E isso é muito rico, porque diferente de alguém te contando alguma coisa, um relato frio, um livro vai te fazer entrar naquele mundo, naquele universo, e você vai vivenciar junto com o personagem tudo aquilo que está acontecendo. E isso, muitas vezes, é mais rico do que, de fato, uma coisa distante. Então, é uma ótima forma de aprender, mesmo que você ache que não esteja aprendendo nada. Dica número 3. Se permita sentir. Eu sou daquela bem louca, assim, que dá risada, que chora, que fica angustiada, que sente medo. Eu sinto tudo junto com os meus personagens, principalmente aqueles mais queridinhos. E é delicioso me entregar para essa sensação. Que é isso, é um momento de entrega, mesmo. É maravilhoso. Talvez essa seja a melhor dica de todas. Dica número 4. Abandone livros. Tá tudo bem, você não precisa terminar aquele livro que está na sua cabeceira seis meses lá, mofando. Às vezes não encaixa, não dá certo, não rolou muito. Deixa pra lá e já vai pro próximo. Dica número 5. Cinco páginas por dia. Sim, tão simples quanto isso. Não precisa ter um momento grandioso do seu dia que você vai parar e pegar o livro sagrado. Não. Simplesmente, para. Cinco páginas, tomando um café da manhã, um pouquinho antes de dormir. Na hora do almoço, às vezes eu leio. Você vai ver que de cinco em cinco, você acaba um livro e nem vê. Gente, às vezes eu acho que eu fico dando essas dicas mais pra trazer mais leitores aqui pro meu dia a dia do que qualquer outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comecem a ler um pouquinho mais. Um beijo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. E até o próximo livro.